Atenção, uma gestante de Apucarana foi a primeira morte pela variante Delta. Essa Delta é a que vem da Índia. Essa é matadeira mesmo, essa é perigosa. Então, o vírus vem sofrendo modificações, mutações, e aí a preocupação. Esse monte de vacina que nós estamos tomando aqui, dá conta dessas novas variantes ou não? Mas vamos a uma reportagem de Apucarana. A mulher de 42 anos morreu em 18 de abril. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo a morte pela variante. A gestante tinha vindo do Japão para Apucarana. Ela fez o teste de coronavírus antes de embarcar para o Brasil, que deu negativo. Mas aqui, dois dias após a chegada, começou a sentir alguns sintomas da doença. Refez o teste, que deu positivo. Por causa da gravidade do caso, os médicos decidiram fazer uma cesárea de urgência para salvar a vida do bebê, que nasceu sem o vírus. Um detalhe que chama a atenção é que esta mulher tinha contato direto com a idosa de 71 anos, também moradora de Apucarana, que foi o primeiro caso confirmado de transmissão comunitária da variante delta ou indiana. O secretário estadual de saúde se reuniu para discutir o caso com autoridades. O que eu quero deixar neste momento é a preocupação, dizendo que estamos convivendo com várias cepas. As cepas variantes do coronavírus em todo o Brasil e também no estado do Paraná. Não há motivo de alarde, não há motivo de pânico, nada disso. Nós precisamos continuar tomando todas as medidas de precaução que têm sido, ao longo do tempo, vastamente informadas, distanciamento, uso de máscaras, lavagem das mãos, uso do álcool em gel. Mas, ao mesmo tempo, precisamos pensar que estamos entrando no inverno. E o inverno, muitas vezes, seleciona as pessoas em ambientes fechados. Isso pode facilitar a transmissão de qualquer tipo de vírus, incluindo aí as cepas e variantes do próprio coronavírus. Meu Deus do céu, os outros vírus, eles têm uma característica, ou atacam mais no inverno, mais no outono, na primavera e assim por diante. E vem rapidinho e vai embora, desaparece. Assim foi o H1N1, influenza e tudo mais. Lembra do tal do Tamiflu, que muita gente tomou e tal? Mas, assim, ir embora rápido. Esse vírus, ele, como diz o mineiro, ele é custoso, custoso para ir embora. Então, quando você acha que o negócio deu uma melhorada, vem e complica tudo outra vez. A gente tem falado isso aqui direto, tem feito alerta.